O Governo descobriu a pólvora no crédito de habitação e os combustíveis vão continuar a subir. E já agora, é mesmo desta que a TAP vai ser vendida? O Mistério das Finanças Começamos por aqui. Pergunta se o Governo descobriu a pólvora no crédito de habitação. Ou seja, aquilo que Fernando Medina anunciou no final do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, dos apoios aos devedores a crédito de habitação, que poderão beneficiar de um, vamos chamar-lhe, enfim, não é um desconto, é um moratório, portanto não se paga agora, ou que se paga mais tarde, mas permite suavizar. E a pergunta é se descobriu a pólvora no sentido em que tudo isto parece tão bom, que se pergunta então porquê que não foi feito antes, porquê que não há na Europa outros a fazerem, quando afinal a medida parece ser tão positiva. Eu acho que há algumas respostas para isto, para esta descoberta da pólvora. Uma delas é, de facto, em Portugal há uma predominância da taxa variável que não se verifica noutros países, e portanto é um facto que nós somos especialmente vergastados com uma subida de taxa de juros e com uma rapidez muito grande, portanto temos mais necessidade eventualmente do que outros países. Ok. Segundo, isto tem riscos. Um dos riscos é, isto se faz lembrar, o déficit tarifário que há mais de uma década, quando Portugal não subia a eletricidade proporcionalmente, tanto quanto devia, porque depois criava uma coisa chamada déficit tarifário, supondo-se que no futuro, quando o preço eletricado estivesse mais baixo, então cobrava-se um pouco mais e as coisas equilibravam-se. O que aconteceu naquela altura foi que o déficit ficou. É diferente, porque era o Estado que tinha que pagar esse déficit, mas claro que há aqui uma assunção, mas que nos cobrava a nós, exato, há aqui uma assunção de que a Euribor voltará ao nível normal dos 2%. Isto só cubica, só funciona nesse cenário, não é? Se nós tivermos perpetuamente as Euribors a 4%, isto já não funciona. Claro que se tivermos as Euribors a 4%, quer dizer que temos a inflação relativamente alta e isso muda tudo, esse é um dos riscos. Depois, eu acho que há outro aspecto, que me parece, numa primeira leitura, é que esta medida é anunciada pelo Governo e é imposta no Governo, mas na verdade é uma medida dos bancos. O Governo está a legislar com o dinheiro dos outros, que é o dinheiro dos bancos, está a mexer no cash flow dos bancos. Para os bancos, isto até alguma, tanto quanto me parece, isto afeta um bocadinho os seus cash flows, mas os bancos estão cheios de liquidez. Portanto, não me parece que eles tenham um problema que resulte daqui, tanto que aparentemente eles aprovaram esta medida, foi-se como o Ministro das Finanças disse, mas eu acho curioso que a medida seja anunciada pelo Governo e a propriedade da medida não seja partilhada com a banca, porque na verdade a banca é um instrumento. da decisão do Governo, com certeza, é uma legislação, mas o instrumento da medida é essencialmente a banca. Sim. Portanto, finalmente ainda há uma questão que é a questão do risco moral, que se calhar deixamos para outro episódio, que é se faz ou não faz sentido. Faz algum sentido o ponto que estás a apontar. Mas se calhar deixamos isso porque eu acho que dá uma bela discussão, porque tem havido pouco em Portugal, qual é o risco moral destas medidas. Mas só estas primeiras, porque a medida de facto parece boa, não tem nada contra, mas tem riscos. Não são muito elevados, mas tem riscos, que são esses riscos dos juros não descerem, das Uribas não descerem. E depois tem a questão, que me parece evidente, que isto só se faz através da banca. Sim. Olha, eu acho que é interessante, para lá desses três pontos, deixa-me acrescentar aqui duas ou três notas. O país voltou aos planos de emergência. Nós tínhamos vivido o ano de 2022 com uma série de sextas-feiras, eu ia dizer negras, não foram exatamente negras, foram sextas-feiras de anúncios, de medidas de emergência, medidas de apoio, medidas de, digamos, subsídios especiais, medidas de apoio aos combustíveis. Entramos em 2023 e parecia que estávamos até num oásis. Até se começou a falar na bendita folga orçamental que dava para tudo, não é? Entramos no verão, fomos todos, diremos, de férias, bastante descansados, com a notícia dizer que crescíamos mais que toda a Europa, que estávamos ótimos e fantásticos, e que havia dinheiro para dar e vender no próximo ano, e que o orçamento era uma espécie de leilão para ver quem é que dava mais. Infeliz que muitas férias não ajudaram muito, porque viemos de férias, e a realidade voltou para nos atormentar, porque a economia, enfim, abrandou de forma muito significativa. A carga fiscal, nomeadamente via IVA e via inflação, leva-nos a níveis absolutamente recorde. Tivemos também um impacto que se está a sentir hoje, já lá vamos, também neste nosso mistério das finanças, a um aumento dos custos de energia, com impacto, desde logo, nos combustíveis. E, de repente, com os juros do BCE escalarem pela décima subida consecutiva, como tivemos aqui a oportunidade de discutir a semana passada, voltamos a uma espécie de situação de emergência e de medidas, digamos, urgentes, quase sociais. E esse é o primeiro ponto que vai marcar o que vai ser a discussão do orçamento de Estado que vem aí no dia 10, a proposta do orçamento que vem aí no dia 10 de outubro. E este é um primeiro aspecto. De repente, como dizia-se bem, parece que há uma... Descobriu, o ministro Medina descobriu uma pólvora. Nunca ninguém tinha pensado. Uma medida tão fantástica e, aparentemente, tão simples que não tem que passar pela aprovação do BCE que não coloca a questão que colocou há dois ou três anos quando foi anunciado o modelo das moratórias que é se os devedores entravam ou não para uma espécie de lista negra dos bancos. Se deixar de pagar durante algum tempo uma parte do seu crédito à habitação, na verdade estava a dizer que íamos ter, que os que têm casas neste caso e optem por este regime, vão ter ou iriam ter mais dívida no final do processo, no final de tudo isto, isto é, poupavam agora, mas não estavam apenas a transferir dinheiro para o futuro, mas a transferir dinheiro, capital e dívida e juros. E, de repente, parece-me uma descoberta. O ovo de Colombo, nada disto. Se coloca, é possível diferir capital, é isso que se está em cálculo, diferir dois anos de capital para começar a pagar quatro anos depois. Portanto, entre o momento um, que é começar a beneficiar da proposta desta medida e o momento de começar a amortizar esta moratória, vão passar seis anos. Há um ponto interessante que apoia-se, de facto, é que a medida é imposta pelo governo aos bancos, mas são os bancos que têm que oferecer aos seus clientes esta proposta comercial, porque, na verdade, vai ser uma proposta comercial. E o ministro Fernando Dinaldo, aliás, dizia que isto não trava, nem apaga, nem impede que os bancos façam outras propostas comerciais. Mas, enfim, parece-nos óbvio que dificilmente haverá uma proposta comercial para as generalidades devedores mais favorável do que esta. Portanto, a medida, diria, é positiva porque se ganha tempo. Tem um aspecto positivo interessante, é que como é o diferimento de capital, não vai capitalizar juros em dívida, portanto, é depois a divisão, o diferimento dessa componente de capital nestes dois primeiros anos, pelo resto do contrato. Há alguns mecanismos de garantia interessantes, que, por exemplo, se a Euribor baixar para níveis inferiores aos de hoje, o cliente pode simplesmente dar por terminado este regime e beneficiar de uma Euribor mais baixa do que aquela que, na prática, estará a beneficiar. Pergunta-se, então, o que é que levou o governo, e o ministro Fernando Medina, a demorar tanto tempo. Isto não poderia ter sido feito há seis meses, quando a Euribor estava a 2,5 ou 3, fica à dúvida. Exato. Fica à dúvida. Mas eu acho que, para fechar esta entrada, acho isto curioso, o governo é muito bom a legislar. Vamos lá ver, eu acho esta medida boa. Sim, sim. Há alguns dias, mas acho boa, não estou por isso. Não vale a pena acrescentar só o mais, não é? É como o salário mínimo. Mas é preciso ganhar mais. É como o salário mínimo que paga o governo de SID e as empresas pagam. E eu acho bem, aqui, o governo de SID e os bancos é que, no fundo, estão a implementar a medida. E, portanto, faço só esta pergunta. Porquê que o governo, por exemplo, não pensa nas empresas e não anula juros de demora, que são cobrados, por exemplo, pelo fisco ou pelo segurança social, nas dívidas das empresas? É que, quando é o dinheiro do Estado, já é diferente, não é? Exato. Quando é o dinheiro do Estado, faz falta, não é? Quando é o dinheiro do Estado, faz falta. E, portanto, enfim. Mas, diria, há aqui um prazo que é interessante. Agora vamos ter aqui umas semanas de operacionalização. Enfim, fica aqui uma espécie de informação útil. Os clientes podem pedir o acesso a partir do dia 2 de novembro. A partir dessa data que os bancos têm que disponibilizar esta oferta comercial e depois há cerca, diria, de um mês para a decisão entre aceita ou não aceita e os bancos formalizarem e começarem a aplicar este modelo. Enfim, é interessante, diria eu, porque, pelo menos nesta fase e durante dois anos, vai poupar rendimento, não é? Vai criar rendimento disponível, não vai diminuir a dívida, o capital em dívida, mas vai criar uma bolsa de rendimento disponível no momento em que a inflação, apesar de tudo, ainda continua elevada. Talvez nos leve ao segundo ministério. Vamos a outros mistérios. Não fica zero sobre as soluções de crédito habitação Milénio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milénio. Aqui consigo. E o outro mistério é precisamente este. Está ligado à inflação, como de que falávamos ainda agora, que esses combustíveis vão continuar a subir. Vale a pena fazer aqui uma pequena viagem no tempo e lembrar-nos que há dois anos, foi precisamente no verão de há dois anos, portanto ainda antes da guerra, que os combustíveis começaram a subir. E chegaram ali, o petróleo começou a subir e os combustíveis também, e chegaram ali a fevereiro de 2022, quando se dá a invasão da Ucrânia pela Rússia, e então aí disparam. E atingem o pico em junho desse ano, do ano passado, e é mais ou menos nessa altura, o governo português nessa altura já entrou com medidas na altura temporária, equivalentes à descida do IVA, através do ISP. Entretanto, as coisas começaram, os preços internacionais, quer do petróleo, quer dos produtos refinados, começaram a descer, e já este ano, de repente, estávamos normalizados, estávamos já com preços dos combustíveis abaixo daqueles que se praticavam antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, parecia o problema ultrapassado, o governo começou a retirar gradualmente os apoios, e foi mais ou menos assim que chegámos ao verão. Só que, entretanto, as coisas mudaram outra vez. E, em parte, porque as refinarias, com as temperaturas muito quentes, tiveram problemas de produção, de refinação, não conseguiram refinar em quantidade suficiente. Necessárias para a procura. Isso foi um dos gatilhos. A verdade é que, neste momento, estamos com o petróleo acima dos 90 dólares já há algumas semanas, ou já, sim, há algumas semanas, e há previsões que nem parecem muito pessimistas. Há previsões da Goldman Sachs, nomeadamente, que falam já de petróleo a 100 dólares. Não falta muito. Pois não. 5, 6%, não falta muito mais do que isso para lá chegarmos. E, portanto, agora, de repente, estamos outra vez numa fase que não sabemos se duradoura ou não, mas rápida não foi, em que o petróleo está alto, os combustíveis estão altos, e, portanto, a inflação já não está em queda acelerada como estava. Volta a colocar-se em Portugal e em outros países o problema da redução dos preços através do petróleo. Portanto, a questão está de volta, e, portanto, sim, os combustíveis, aparentemente, vão continuar a subir, pelo menos nas próximas semanas. Parece ser, infelizmente, esta a chave da mistério. Sim, sim. Como dizias, há alguns pontos importantes. Obviamente, contra a ação da oferta face à procura e, digamos, uma espécie de cartel legal e organizado da OPEP e da OPEP+, a gerirem o que é oferta de mercado, e os riscos ou fantasmas da inflação a regressar. Isto é, soubemos, dizemos há pouco, o BCE aumentou os juros novamente, porque a inflação ainda está longe de caminhar para os níveis que queremos, mas, pior, começa-se a antecipar que a inflação em 2024 até pode acelerar pouco, mas, ainda assim, acelerar face a 2023. Não para os níveis de 2022, mas, ainda assim, acelerar. Muito por força, precisamente, dos combustíveis e, obviamente, do barril de petróleo. Não se vê uma alternativa óbvia e fácil a isto. A alternativa de cada país, e Portugal, e eu creio que se vai colocar, de alguma maneira, no debate do orçamento de Estado, é o governo mexer na fiscalidade dos combustíveis. Mas, de facto, é tudo menos previsível. Isto é, quando os agentes económicos, as empresas e as famílias, deviam ter uma previsibilidade sobre o que é que estão a pagar, voltamos a ter a taxa de carbono congelada, o ISP já não pode mexer muito mais, porque já está em níveis abaixo dos mínimos comunitários, e, portanto, o governo tem aí uma dificuldade, poderia ter mexido lá atrás, antes de alterar a questão da taxa de carbono, não o fez, e, portanto, agora tem dificuldade, da limitação legal a baixar o ISP por litro consumido, e, portanto, ficamos aqui com uma sensação de que nos espera, provavelmente nos próximos meses, para lá, enfim, do impacto na economia, de novas medidas de emergência, já ninguém se recorda do, como é que se chamava aquela medida, o voucher, o auto-voucher, não é? O auto-voucher, sim. Acho que era o auto-voucher, não é? Era um voucher para... Era um bocadinho confuso, a medida mais seletiva. Sim, mas, vamos ver, bondosa nos objetivos, apoiar, nomeadamente, quem paga por necessidade combustíveis e não tem muita margem para propar, mas, no fundo, numa tentativa de apoiar de uma forma completamente enviesada e, depois, como dizias, confuso e difícil de aceder e até de ser percebida, não é? De ser como é que funciona, para quem é que se dirige? Era bondosa nos objetivos, mas de eficácia muito limitada, como se percebeu. Mas a verdadeira eficácia, numa medida, para nos poupar a este preço dos combustíveis que volta a estar muito próximo, em média dos 2 euros por litro, quer no gás óleo, quer na gasolina, é mesmo descer a fiscalidade. Ora, isso, aparentemente, não vai ser possível. E o efeito na inflação, neste momento, os preços, quando se fala com produtores, com distribuidores, quando se vai ao Marl, por exemplo, onde se vai ao abastecer muitos comerciantes da zona de Lisboa e do centro, o que eles dizem é que, precisamente, o efeito, por exemplo, do IVA Zero já foi destruído ou absorvido pelo aumento dos custos de transporte. Sim, eu estava a dizer há pouco, me lembro de matar, o governo, quando está hoje na fase boa, decidiu aumentar a taxa de carbono. E, portanto, aumentou com efeitos, desde, estou aqui a recuperar as minhas notas, a julho deste ano, 2023. Poderia, à data, ter decidido um aumento do ISP, porque agora poderia descer o ISP. E agora, como não mexeu no ISP à data, hoje já está com o ISP abaixo dos tais mínimos europeus, que, obviamente, também não fará muito sentido acabar com a taxa de carbono, foi congelada, portanto, as alternativas não são óbvias. O governo, como todos os bens, estão sempre numa encruzilhada. Por um lado, quer aumentar a tributação sobre os combustíveis fósseis, por razões que se compreendem, que têm a ver com a dissuasão sobre o seu consumo, e, portanto, para que mais pessoas abdiquem, nomeadamente, de transportes, e passem a ter veículos elétricos. Só que, pois, as alternativas não são massificadas. E a verdade é que nós vemos que tem havido pouca elasticidade de procura-preço aos combustíveis. Ou seja, apesar dos combustíveis aumentarem muito, a quebra de consumo não se verifica. Neste momento ainda não há dados. Mas no ano passado, por exemplo, isso não se verificou. Os preços se dispararam e não se venderam menos combustíveis. Porque há um bem de necessidade, não é? A maior parte das pessoas que hoje gasta não tem condições para deixar de gastar, para deixar de consumir. Sim, não é passeio ao domingo. É trabalho. Exatamente. Trabalho, é dissecações. Enfim, obviamente que há aqui um dado, nós estamos sempre a falar no Ministro das Finanças. Baixar o ISP, baixar a taxa de carbono, menos receita do Estado. Se calhar, neste caso, por exemplo, a taxa de carbono, provavelmente o Ministro seria o sinal errado, precisamente, de parte... Exato. Na perspectiva do Ministro do Ambiente, que estamos a forçar a transição, e a taxa de carbono também existe para isso, para penalizar o consumo de combustíveis fósseis e para a mudança e baixar uma taxa de carbono no momento em que, por outro lado, se dão apoios à transição energética e ambiental, seria, no mínimo, contraditório, por exemplo, não dizer outra coisa. Portanto, o Governo está de mãos atadas e nós, diria, condenados a pagar, enfim, o que nos cobram na bomba de gasolina. Olha, por falar em... Em transportes. Em destinados a pagar e em transportes. Qual é o mistério que trazes tu? Olha, é desta que a TAP vai mesmo ser vendida? Creio que sim. Por necessidade e bom senso. Acrescento os dois argumentos. O Governo anunciou esta semana, ao Primeiro-Ministro, num debate no Parlamento, num debate sobre a moção censura do Chega, que na próxima semana, portanto, já temos tema para a próxima semana, veremos essa é má moeda, boa moeda, se é mistério, não se serve para a editorial. A aprovação em Conselho de Ministros do decreto de privatização da TAP. E o que é que disse António Costa de novo? Disse pela primeira vez, de uma forma muito clara, tinha havido alguma informação, mas não oficial, não confirmada, que o Governo está disponível para vender 100% da TAP. Portanto, primeira nota, uma empresa estratégica tão importante como as caravelas, afinal, agora, pode ser vendida a 100%. Sim. Afinal, deixa de ser uma ironia. Creio que a possibilidade de vender parte ou todo, do ponto de vista da decisão de gestão, parece-me racional e adequada, que é, vamos ter uma, digamos, uma... condições abertas e permitir que cheguem as melhores ofertas. Se chegar a uma oferta absolutamente extraordinária do ponto de vista de preço, com garantia, nomeadamente, chamada o UAB, da plataforma em Lisboa, acho muito bem que o Governo venda 100%. Eu, aliás, acho sempre péssimo esta convivência que normalmente dá para o torto quando o Estado e os privados estão na mesma empresa. Ou o Estado tem 100% e são poucos setores em que isso se poderá justificar, ou o Estado não tem nada e aquilo é dos privados e os privados gerem e assumem o risco dos lucros e dos prejuízos. Neste caso, o Governo, apesar de tudo, admite ficar com algum capital, eu diria que por dois motivos. Por uma narrativa política, para manter a narrativa de que é uma empresa estratégica e, portanto, até até lá temos um administrador não executivo ou dois. Por uma narrativa diria financeira. A venda do TAP não vai permitir recuperar os 3,2 mil milhões de euros. Não se conhecem os valores das avaliações. Já existem preliminares, mas das informações que temos aqui no ECO é de que as avaliações são conservadoras. É a expressão que temos ouvido quer das finanças quer da TAP é que as avaliações das duas empresas, a UI e o Banco de Finanças, eu creio, é de que as avaliações são conservadoras. Enfim, o Governo, obviamente, Baixinhas para a avaliação e para os interesses do Governo, eu diria, da própria companhia, da avaliação da própria companhia. Ora, é certo que a TAP tem lucros este ano, seguramente vai ter durante o ano, mas é um ano. Enfim, a partir de um ano construir uma venda que possa ter um múltiplo de venda que as graças que são indicadas, múltiplo de EBIT, de resultado operacional, para simplificar, 7, 8 ou 9, a partir de apenas um ano de execução e com um plano e com cortes que ainda estão em vigor, nomeadamente, é preciso recordar cortes salariais, que ainda não desapareceram todos, poderia ser exagerada e, portanto, percebe-se o conservadorismo nas avaliações que foram feitas. Diria, estas duas possibilidades talvez justifiquem que se mantenha uma posição, uma, como eu dizia, econômica-financeira é mais racional outra narrativa política, no final do dia veremos é quem é que vai cá mesmo bater à porta para comprar a tapa. Sim, claro que é uma inversão total do que António Costa disse e do que admite-se agora, mas além disso, claro que vender 100% aumenta a receita, porque se está a dar mais do que o controle, se está a dar controle total, isso significa um prêmio, baixa de alguma maneira a conflitualidade política futura no sentido sindical sobretudo. Sim. Agora, para mim é mais importante do que tudo, eu estou convencido que está tudo, vai acabar à medida da Lufthansa, não no sentido da viciação, não é isso, mas há um grande interesse nosso, é o que se vai percebendo, um grande interesse em alinhar com a Lufthansa e portanto, as outras estão a funcionar como lepros, não é? Admito que sim, admito que a solução perfeita mesmo para este governo seria a Lufthansa, que já aliás chegou a andar cá antes da pandemia, o negócio esteve quase a ser feito na altura, era mais importante que tudo para mim, claro que é o comprador, a natureza do comprador, mas é o contrato e o vínculo nomeadamente ao Hub, se criarem, por exemplo, a condição de nos próximos 10 anos o Hub ser em Lisboa, vale nada, e se 10 anos passa no fósforo, não... num negócio destes de ciclos tão longos 10 anos, não é nada? Portanto, deviam lá estar, não sei, 100 anos, pronto. Sim. Mas enfim, será uma questão negocial, mas do ponto de vista estratégico, isso é o mais, parece-me que é o mais importante. António, vamos às moedas? Vamos a isso. Queres começar pela má moeda? Posso começar pela má moeda, e a má moeda é uma ministra, desta vez é Ana Mendes Codinho, ministra de trabalho. Enfim, para já, temos que fazer aqui uma salvaguarda, enfim, não são os ministros que fazem a economia crescer, também não é justo dizer que são os ministros que destroem o emprego, mas enfim, mas pronto. Mas salvaguardado este ponto, apesar de todas as decisões de políticas públicas têm influência, criam incentivos, não é? Uns melhores, outros piores, neste caso, a ministra é responsável pela chamada agenda de trabalho digno, que tem seguramente ideias muito bondosas e algumas medidas positivas, mas que tornou mais difícil a vida de quem supostamente quer proteger, que são nomeadamente os mais jovens que querem chegar ao mercado de trabalho. Os últimos números do INE, o que é que dizem? e neste caso de terem a parecer mais rigoroso, não é exatamente do INE, mas de registados nos centros de emprego, trabalhadores registados nos centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional. É que o número de registados, portanto, em condição de desemprego, nos centros de emprego, aumentou pelo quarto mês consecutivo, em agosto, e qual foi a categoria, o segmento etário onde mais subiu o número de desempregados, foi precisamente nos jovens. Ora, também é justo dizer que a agenda do trabalho digno, enfim, tem várias dimensões, está a entrar a vários passos, eu não responsabilizo a 100% a ministra pelos resultados, pelos efeitos negativos que tem no emprego jovem, há outras questões que também justificam, explicam isto, nomeadamente económicas, obviamente, mas quando a ministra olha para os números que saíram e faz questão de reclamar os louros de que o desemprego de longa duração está a diminuir por causa das medidas tomadas, tem que ser responsabilizada pelas consequências negativas no emprego jovem, também do resultado das medidas tomadas, nomeadamente essa agenda do trabalho digno, cujo nome, digamos, que é muito bem construído do ponto de vista de marketing porque é muito difícil criticar uma coisa que se chama agenda de trabalho digno porque nos põe naquela posição desconfortável de dizer que queremos um trabalho indigno. É uma fórmula inteligente que os marketeers políticos, nomeadamente do governo, pensaram muito bem para vender esta proposta, mas mais do que o nome o que é importante é o que está por trás das medidas. Ninguém está, obviamente, contra, e nós aqui também não, contra o trabalho digno. O ponto é que as medidas que lá estão implícitas e que estão a tornar mais difícil a vida dos jovens que estão no mercado de trabalho. Olha, e eu trago a boa boa. Onde é que vais? Miguel Maia, ele é o Presidente Executivo do Milênio do BCP e pela seguinte notícia a de que a Fitch, a agência de rating, retirou o BCP do estatuto de, enfim, aquilo que nós normalmente chamamos de junk, lixo, e passou a ter grau de investimento. E porquê que esta notícia é importante? Porque não é só um acontecimento, esta decisão, é sobretudo o fim de um ciclo negro que assombrou Portugal e é bem que também ao longo da última dúzia de anos. É que foi há 12 anos, há 12 anos, portanto, naquela... Só há 12 anos, de facto. Foi há 12 anos que, no caso, o BCP, mas isto aconteceu na generalidade em Portugal, passou, deixou de ter grau de investimento. Portanto, 12 anos depois, 12 anos depois, o BCP volta a estar do lado do arco-íris e do lado da luz quando avaliado pelas agências de rating e isso, claro, tem um significado importante para o BCP e para a banca portuguesa. Naquela altura, tu lembras-te com certeza em 2011 as agências de rating foram assim uma espécie de ódio nacional. A FITs, por exemplo, eram The Sons of the FITs, como eram tratados. Em parte com razão, já agora é o que eu acho alto ou o que eu achei na altura. Hoje já podemos ver isto com algum distanciamento. Hoje temos 12 anos de distanciamento. Exatamente, para percebermos porque é que decidiram assim daquela forma, não é? Agora, de facto, o impacto das agências de rating na altura foi brutal. Foi brutal. O país descobriu o que é que eram as agências de rating. Descobriu o que é que era não ter acesso a mercados ou então ter um acesso demasiado caro aos mercados financeiros. Portanto, esta notícia agora de que a Standard & Poor's já tinha tomado esta decisão e agora é FITs. Não, repara que é particularmente importante para uma coisa. É que o BCP é o único banco cotado português. Enfim, não é disso menos. Temos a Caixa Pública, temos o novo banco de um fundo americano, temos o Santander Espanhol e temos a Caixa BPI Espanhol. Estou falando dos cinco grandes bancos. O único que é de base portuguesa, apesar de tudo, e de decisão portuguesa, embora acionistas sabemos no caso do BCP um particularmente importante a Fosson e os angolanos são na Angola. Mais mérito tem, de facto, a gestão nestes anos e a Miguel Maia. Em particular, porquê? Porque conseguiu fazer isto sem capital. Nós sabemos que outros meios fizeram com aumento de capital a Caixa Geral de Pósito, teve um aumento de capital gigante pago pelos portugueses, 4 mil milhões de euros, mais mil milhões de euros levantados no mercado. A Caixa e o Santander, ou a Caixa BPI e o Santander tiveram reforço de capital sempre que necessitaram e não tinham os problemas de base do BCP e o novo banco teve uma garantia de Estado de 4 mil milhões, além de mil milhões do novo dono, o fundo do Lone Star. Quem é que fez isto basicamente com o pelo do cão sem capital foi mesmo o BCP. Talvez isso explique, eu talvez em traspas, porque obviamente que é mesmo isso que explica que o BCP tenha sido o último a sair deste ciclo. isto reflete menos risco de balanço, risco de crédito, rácios de capital mais confortáveis para fazer face aos problemas que estamos discutindo aqui na última meia hora e portanto isso é particularmente importante também para a banca portuguesa e sobretudo enfim, obviamente para os depositantes por um lado e para os clientes do BCP porque um banco mais capitalizado pode emprestar mais, pode negociar mais, pode oferecer melhores condições que obviamente um banco sem capital não pode oferecer. E ficamos por aqui com nota positiva, com o investment grade para nós... Só para testuar. Só para testuar e nós voltamos para a semana. Obrigado por teres estado mais uma vez connosco. Este foi o Mistério das Finanças. Um abraço, Pedro. Até para a semana. O Mistério das Finanças Não fica a zero sobre as soluções de crédito habitação Milénio. Saiba mais em miléniobcp.pt na app ou numa sucursal crédito sujeito à aprovação. Milénio. Aqui consigo.